Música Oi, oi, Shenten! Tudo bem com vocês? Vamos começar o vídeo de hoje sem mais delongas, pelo amor de Deus! Nós temos perguntinhas essa semana, nós temos perguntinhas. O Júnior fez três perguntinhas bem interessantes, bem legais. Vamos curtir. A primeira perguntinha que ele fez é a seguinte. Existe alguma matéria ou documentário que mostre a linha de produção da Barbie Estrela ou Mattel? Júnior tem. Júnior, existe sim, não é algo muito aprofundado, mas existe. Da Mattel, da Estrela, eu nunca vi. Se tem, eu não sei. Eu vou deixar esse vídeo sugerido aqui no canal, aqui neste vídeo, pra você curtir a linha de produção da Barbie, tá bom? A segunda perguntinha do Júnior é... Você tem a Barbie Estrela Brincos Mágicos? Sim. Tenho, Júnior! Eu tenho! Ela é maravilhosa! Eu amava aquela roupinha. Ele disse que é a Barbie da infância dele, junto com a Barbie Totally Hair Brunette. Que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, ele falou que ele gostou muito. Quando eu era criança, eu ficava assim, entusiasmado em brincar com essa Barbie só por causa daquela roupa e tal. Que tinha aquela tela na manga e pá. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho, em breve a gente mostra aqui no canal, tá bom? A terceira perguntinha do Júnior é polêmica, hein? Ah, chama a Luciana Gimenez, hein? Linda, igual a Barbizinha. Porque as pernas das Barbies de hoje em dia não são mais flexíveis. E os joelhos não estralam como as de antigamente. O que você acha disso? Pra ele, é uma decepção. Pra mim também, tá, Júnior? Pra mim é triste. Triste, triste, triste. Na verdade, a Barbie já não é mais como era há muito tempo, desde os anos 2000. O material com que se fazia a parna. A parna é ótima. A parna é maravilhosa. A perna da Barbie, o material foi sendo deixado de lado, era um vinil, na verdade. E foi sendo substituído por plástico. Hoje em dia, no geral, na vida, antigamente as coisas tinham muito mais requinte, né? A gente via que as coisas eram feitas com muito mais detalhes e tal. Hoje em dia é tudo muito descartável. Enfim, antigamente, só pra gente ter uma base, a gente tinha, as meninas tinham uma, duas, cinco Barbies no máximo, né? As mais ricas aí tinham oito, dez Barbies. Mas não era uma coisa que tu ganhava o tempo todo e tal. Hoje em dia, pergunta pra qualquer menina quantas Barbies elas têm. Meu bem, você vai ficar chocado. Então, essa qualidade vem diminuindo, né? Com o tempo, que é uma tristeza. Mas enfim, Júnior. Pra mim também é uma decepção, tá? Chateado. Mas o lance é o seguinte. Em 1984, a Matelo resolveu fazer uma pesquisa em loco. O que é uma pesquisa em loco? É aquela pesquisa que a gente vai direto ao ponto, no público-alvo, e pá, vê o que que acontece pra a gente tirar o resultado disso tudo. Telecurso 2000, né? Só me confiram, ó. O que que a Matel queria saber? A Matel queria saber se as crianças, se as meninas, teriam boa aceitação com uma família na história da Barbie. Porque a Barbie sempre representou uma mulher independente, com namorado, tinha suas irmãs, mais carreira e tal. E a Matel queria saber como ia ser a aceitação de uma mãe, de um pai e tal, na história da Barbie. Por isso foi criado, em 1984, a coleção Heart Family. Parece uma mão em inglês, né? É maravilhoso. É surpreendente. A coleção Heart Family surgiu em 1984 e ficou até 1989, com versões caucasiana e afro-americana. A coleção foi lançada com os personagens papai, mamãe, vovô e vovó, e o casalzinho de gêmeos maravilhosos, super tchutchucinhos. No Brasil, gente, vou contar uma coisa pra vocês. É meio conturbado essa história de lançamento da Família Coração, que é a versão brasileira da Heart Family, sobre o ano, sabe? Ah, e uns dizem que é 89, outros dizem que é 90, enfim. Olhei os catálogos da estrela, e aí, ó, 1989 já tinha Família Coração, tá? Então, vamos deixar aí no ar. Se você sabe o lançamento da coleção Família Coração, até que ano que ela ficou, por favor, escreva aqui. Lá nos Estados Unidos, a coleção Heart Family fez muito sucesso, teve um prestígio aí sensacional, e essa coleção ganhou várias versões, vários acessórios, casinha, carrinho, ó, coisas maravilhosas. Foi muito legal. Henrique, temos um comercial aí, meu bem. Oi? Ah, eu tô te ouvindo. Tem? Ah, tem! Vamos estar mostrando aí. No Brasil, a casinha não foi lançada, mas foi lançado carro, carrinho de bebê, berço, quarto, enfim. Uma infinidade de coisas. Eu brinquei bastante com essa coleção, me divertia muito, principalmente porque eu achava ela muito diferente, a Barbie em si, no caso, em questão. Ok? A Heidi pediu pra gente mostrar Barbies, cans e acessórios da Família Coração aqui neste canal. Então, Heidi, este vídeo é seu, meu bem! A Barbie que eu vou mostrar pra vocês hoje, da Família Coração, é esta. O tema Família Coração foi lançado com diversas coleções. Então, aqui atrás da caixa, a gente tem dia na praia, dia de esporte, dia de passear, que é esse daqui, e dia de festa. Essa Barbie é uma das que eu brincava quando era criança. Eu amava esse vestidinho azul e tal, com esses detalhes pretos, eu achava super diferente. Olhem só, veja bem. Essa Barbie aqui, eu também brinquei bastante. E essa daqui, eu lembro que a da minha amiga tinha olho verde. Então, ela tem duas versões, de olho azul e de olho verde. O legal dessa coleção, desse tema Família Coração, é os detalhes, assim, né? Esse dia de festa, daí um aniversário e tal. A roupinha deles, enfim, é tudo muito legal. Muito demais. Do lado, como eu falei pra vocês, a gente tem alguns acessórios que eram lançados. Então, o quarto do bebê, o carrinho, que era pros gêmeos, então cabia dois bebês aqui dentro. E isso daqui, o que é isso daqui? Ah, tá. Isso aqui é... Como é que eu não disse isso? Andador. Andador. Muito bem. Lembrei rápido até, hein? Em cima da caixa é assim. Abaixo, a gente tem essas informações, tá, querido? Bom, eu não vou tirar da caixa. Sinto informar, porque é um verdadeiro inferno colocar de volta. Mas, eles vinham sempre assim. A Barbie, né? Não é Barbie, tá, gente? É a mamãe. Isso é um detalhe bem importante. Eles não tinham nome. Então, era bebê, mamãe, papai, vovô e vovó. Então, a mamãe vinha com este vestido, né? Aqui embaixo de bolinha e tal. É uma coisa única. E com este laço preto na cintura. Aqui na cabeça, ela também tem uma faixa preta. Olha o rostinho dela, como é fofo. Maravilhosa. Maravilhosa. E o bebê, ele vinha... Essa daqui é a menina, né? Mais parecida com a mãe. Então, também, com vestidinho azul e tal. Com esse lacinho rosa no cabelo. Só que essa bonequinha, ela me lembra muito as Chuquinhas. Sabe? Marlene, solta uma imagem das Chuquinhas aí, Marlene. Chuquinhas da Etrela. Nosso jeito de trocar amor. Não lembra? Meio desproporcional essa menina. Né? Pra Barbie. Pra mamãe. Os detalhes bem legais. Eles vinham com aliança de casamento. E essa daqui, ela vem com... Deixa eu ver. Ah, o sapatinho é rosa pink. Bem rosa. Outro detalhe bem importante. Uma curiosidade, na verdade, sobre essa coleção. É que os Kens, os papais, foram lançados pela Estrela em duas versões diferentes. Olha só. Vocês sabiam disso? Maravilhoso. Eu não sabia. Eu descobri isso depois de já colecionador. Mas acho bem interessante. Então, uma versão é aquele Kena antigo, que a gente já conhecia da Estrela. E uma outra versão diferente. Esta é a família que vem em círculo do seu coração. Família Coração. Raide! E todos os baixinhos que gostam de Família Coração. Eu tenho mais, né? Como vocês podem ver. Eu vou mostrando aqui em outros vídeos. Depois eu vou fazer um vídeo com o papai. Outro vídeo com o vovô e com a vovó. Pra vocês conhecerem mais sobre este tema Família Coração. Tá bom? Música Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Odeio youtuber que faz isso. Meu, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha este vídeo pra todos os baixinhos do Brasil. E não deixa de curtir a nossa página no Facebook. Tiba o Fante e o Quarto de Bonecas. Pra gente ficar bem juntinho. Tá bom? Música Ah, e muito importante. Não esqueçam de deixar lá na página do Facebook a história de vocês com a Barbie. Ou com qualquer outra boneca que vocês tenham interesse em contar aqui no canal. Tá bom? Vai ser bem legal a gente dividir essas histórias. E vocês contarem todas essas experiências maravilhosas com a nossa diva de vinil. Ou qualquer outra boneca. Tá bom, meu bem. Música Um beijo. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Que é no caso o quê? Amarro ele. Semana que vem. Maravilhoso. Três palmas. Música Tudo de bom, gente. Música Música